Casa do Bolero Sinto que é grande a tristeza e imenso o interno O meu destino cruel me expõe ao universo Nem nada mais posso crer para a mina desistir Somente eu sei dizer por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe a esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Um medicino cruel, minha alma amoura Quem de amor me chamava na hora da ceia Ninguém de mim tanto gostava, agora eu me veia Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe a esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais nada Vou amargura Vou amargura Tão triste na noite escura Um medicino cruel Minha alma amoura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Tô marcando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Um medicino cruel Minha alma amoura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Agora me odeia Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Despreza e mais nada Tô marcando a sorte Minha vida me deu Minha vida mide 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 Tchau.